Charles Dubronx é um campeão improvável, um cara que sempre desafiou a lógica. E veja bem, eu não estou nem falando só da trajetória dele no MMA, embora, claro, se a gente for levar em conta tudo o que foi feito dentro do octógono, essa frase é mais do que verdadeira. A real é que Charles Dubronx ter ficado saudável, ter competido profissionalmente, ter se tornado um atleta de alto rendimento já é algo extremamente improvável se a gente for olhar para trás. Se liga só na história de hoje do documento Queixo. Filho do feirante Francisco Antônio da Silva e da faxineira escolar Osana Pereira de Oliveira da Silva, Charles Oliveira da Silva nasceu no Guarujá, litoral sul de São Paulo, no dia 17 de outubro de 1989. O dia em que o Charles nasceu, inclusive, é uma data bem significativa no mundo dos esportes. Foi no dia 17 de outubro de 1989 que uma partida da World Series, a final da Major League Baseball, o campeonato de beisebol dos Estados Unidos entre San Francisco Giants e Oakland Athletics, foi cancelada minutos antes de começar devido a um terremoto que aconteceu durante a transmissão de TV. Essa cena do terremoto ao vivo na abertura da transmissão, inclusive, é até hoje uma das mais marcantes da TV americana. Tudo isso, aliás, aconteceu no estado da Califórnia. A poucas horas de distância da arena em que Charles do Bronx faria sua estreia no UFC anos depois. Crescendo numa região pobre do Guarujá, segundo o próprio Charles, ele e sua família moraram durante sua infância num barracão nos fundos da casa da sua avó com apenas três cômodos. Além do banheiro, tinham só quarto, sala e cozinha. Nesse espaço moravam seis pessoas. A infância foi bastante difícil e descrita pelo próprio Charles da seguinte forma. Fome ele não chegou a passar, mas tudo dentro da sua casa era contado e racionado, e por muitas vezes os pais deixavam de fazer uma refeição para que os filhos pudessem se alimentar melhor. Quando criança, o Charles tinha um grande sonho. Ser campeão do UFC, você pergunta? Não. Ah, então era brilhar no jiu-jitsu. Por isso, também não. O Charlinho queria mesmo era ser jogador de futebol. O próprio Charles, aliás, já disse em entrevista ao canal do UFC no Brasil que era bem bom de bola. Faltava grana. Os pais do Charles passavam o dia todo trabalhando. Durante muito tempo, ambos chegaram inclusive a pegar um segundo emprego cada para poder pagar as contas. Mas não faltava apoio para a prática esportiva. O próprio Charles contou que seus pais viam no esporte o caminho para mudar de vida, para melhorar as condições da família dali em diante, garantir que as próximas gerações tivessem uma vida mais confortável. Mas o apoio dado até então teria que ser redobrado, porque se parecia até aqui que a grande barreira a ser superada seria a condição financeira, Charles estava prestes a enfrentar um inimigo muito mais cruel, a própria saúde. Antes de falar sobre isso, no entanto, eu preciso abrir um pequeno parênteses. E eu prometo, vai fazer muito sentido dentro da história. Eu lembro muito bem da minha avó, a dona Efigênia, a mesma que empresta tantos ditados e frases de efeito, e que nessa foto aí aparece segurando o pequeno Lucas no colo, falar comigo quando eu reclamava de dor no joelho ou algum tipo de indisposição. Ó menino, isso aí é porque o tempo virou, já já vai passar. Se não passar, você me avisa que aí sim a gente vai olhar. E olha só como é a sabedoria popular, porque a ciência oferece explicações para esse tipo de coisa. Bom, na verdade, é importante frisar que não existe consenso na comunidade científica, mas alguns dos estudos mais aceitos sobre o assunto dão conta de que a mudança na pressão atmosférica causada pelas alterações climáticas provoca dores nas articulações, além de provocar alterações da dilatação dos vasos sanguíneos e aumentar a irritabilidade dos tecidos nervosos. Inclusive, como essa mudança muitas vezes antecede o próprio fenômeno meteorológico, muita gente diz coisas tipo meu joelho funciona como uma previsão do tempo. O que não custa frisar, não é consenso científico, mas é sim objeto de muitos estudos. E foi exatamente isso que o Charles viveu aos 7 anos de idade. Muita fraqueza, fragilidade, predisposição para adoecer, o vento virava e já estava o Charles doente. Foram anos até que a família finalmente pudesse entender, encontrar uma resposta, uma explicação para o que de fato estava acontecendo. E quando essa resposta veio, vou te dizer, não foi uma notícia muito boa. O diagnóstico? Reumatismo nos ossos. Uma doença bastante rara em crianças, mas principalmente mais rara ainda na gravidade a qual acometeu o pequeno Charles. O pior, além disso, os médicos também identificaram um prolapso na válvula mitral, popularmente conhecido como sopro no coração. Em decorrência disso, Charles passou os próximos anos praticamente inteiros no hospital. Eram de dois a três meses realizando o tratamento, sob acompanhamento médico. Charles voltava para casa por dois ou três dias, mas rapidamente tinha que voltar para o hospital de novo. Uma rotina inimaginavelmente dura para um adulto, que dirá para uma criança. O processo se repetia, mais uma longa internação que durava meses, repleta de exames, medicação, reabilitação e acompanhamento por parte dos médicos. Os dias em casa iam ficando cada vez mais raros e as semanas, até meses, numa cama de hospital, se alongando cada vez mais. O tratamento da febre reumática foi árduo, com doses quinzenais de benzetacil, mas pior do que as injeções, era a falta de perspectiva. Em dado momento, segundo o próprio Charles, um dos médicos disse para a família o seguinte, essa criança nunca mais vai jogar bola na vida. Era isso, o sonho do pequeno Charles estava sentenciado antes mesmo que ele pudesse efetivamente correr atrás. Essa situação levou o pré-adolescente Charles ao extremo do desgaste psicológico, conforme ele próprio relatou ao Ironcast. Eu falei, meu pai, a partir de hoje eu não tomo mais nada e não faço mais nada. Se for morrer, eu vou morrer, sabe? Eu quero ser uma pessoa normal, eu quero ser uma criança normal, Deus vai me abençoar. Um dos maiores estímulos do jovem Charles para desafiar o prognóstico, no entanto, foi algo novo na sua vida àquela altura. Aos 12 anos, quando já estava em tratamento contínuo há mais de dois, Charles havia dado os primeiros passos no jiu-jitsu. E o fato de sua mãe cogitar impedi-lo de dar prosseguimento aos treinamentos foi o que fez que ele assumisse os riscos para seguir em frente. Contrariando as expectativas, o Charles jogou bola sim, mas mais do que isso. Ele deu seus rolas no tatame, estreou no MMA, chegou ao UFC, mudou de categoria lá dentro e depois virou campeão do mundo. E essa é a história da primeira grande luta da vida de Charles do Bronx. Uma que aconteceu muito antes, ele sequer imaginar que iria se tornar lutador de MMA profissional. Depois que ele já era lutador, o Charles passou um grande susto também com a sua saúde, mas essa história eu vou deixar para depois, para outra edição do Documento Queixo. Nessa edição do Documento Queixo, as minhas participações foram feitas aqui do Juffer Square, que é uma espécie de praça, área de convivência com muitos restaurantes, que as pessoas ficam ao redor, bem perto aqui da região onde eu moro. Espero que vocês tenham gostado de ver, inclusive, os locais se divertindo nessa tarde de sábado aqui. Eu sempre gosto de pedir que se você gostou dessa edição do Documento Queixo, que dê um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e também fazer com que mais pessoas assistam essa edição do Documento Queixo. Não deixe de compartilhar também, enviar para os amigos e deixar aqui nos comentários qual história você gostaria de ver contada em uma edição futura do Documento Queixo. Falando desse quadro, aqui no canto vai aparecer uma playlist com todas as outras edições para você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais!